Pudim de chia super cremoso e super low carb é a receita que você vai aprender no vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Rony e sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, do site do Sr. Tanquinho, autor do livro 150 Receitas de Sucesso. Se você queria aprender a fazer essa tradicional receita, que já tem várias versões, internet afora, mas queria a versão do Sr. Tanquinho, então você está no vídeo certo. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, e acompanha o vídeo até o final, porque eu vou dando dicas e informações extras ao longo do vídeo. Então vamos para essa facínima receita. Fazer o nosso pudim de chia é muito, muito, extremamente fácil. Aí você vai precisar de duas colheres de sopa de semente de chia, tá bom? Aí nós vamos precisar de uma colher de sopa de adoçante eritrol, tá bom? Se você tiver o xilitol, pode ser também, se você tiver o stevia, pode ser também. Você usa o adoçante que você preferir, tá? Umas gotinhas de essência de baunilha, totalmente opcional. E aí você pode pôr canela em pó, pode pôr cravo em pó, enfim, o que você preferir. Aí a gente vai colocar uma xícara, né, 200 ml de leite de coco. E aí, se você preferir, você pode fazer com creme de leite também. Você pode fazer, se preferir, com leite de amêndoas ou algum outro tipo de leite vegetal. Mas nesse caso, você vai precisar pôr mais chia, tá bom? Porque os leites que são mais líquidos vão requerir mais da chia. A chia faz um gelzinho quando ela entra em contato com o líquido. E esse gelzinho que vai dar a consistência do nosso pudim. Então, quanto mais ralo for o leite que você estiver utilizando, mais chia você vai precisar. E aí, se você quiser um pudim mais consistente, você põe mais chia. Se quiser um pudim menos consistente, só algo cremoso, aí põe menos chia. Bom, e aí você vai testando. E o que a gente vai fazer? A gente vai misturar bem os ingredientes que a gente pegou. E vamos colocar no nosso... eu vou colocar aqui no recipiente transparente para ficar melhor, para mostrar para vocês o resultado, tá bom? Mas não tem essa necessidade de mudar de recipiente. Agora a gente vai levar à geladeira por cerca de 3 a 4 horas. Para dar tempo da chia soltar esse gelzinho, deixar as coisas mais cremosas e também o nosso pudim ficar geladinho. E já volto com o resultado. Como você viu, é super fácil fazer esse pudim e ele fica super cremoso. E se você quisesse que o seu pudim ficasse menos cremoso, ficasse mais consistente, você poderia adicionar uma ou duas colheres de sopa a mais de chia a essa receita. Aí ele ia ficar ainda mais consistente. Isso porque quanto mais chia você coloca, mais consistente fica a receita. A chia solta esse gelzinho que emulsifica, digamos assim, essa mistura. Além disso, você poderia utilizar outro adoçante, o adoçante de sua preferência e poderia temperar como você preferisse. Por exemplo, canela, cravo em pó, enfim, o que você preferir para deixar o gostinho do seu jeito. Vou deixar aqui na descrição o link para o nosso livro físico que está com frete grátis. São 150 receitas, tem receita de café da manhã, almoço, jantar, molhos e até drinks. Todas elas com foto, modo de preparo e quantidade de carboidratos. Falando em quantidade de carboidratos, vai ter essa informação também na descrição desse vídeo. E agora eu vou experimentar. Me surpreendeu, essa combinação fica muito gostosa, até mais do que eu esperava. A chia tem um gosto bem neutro, então o pudim ficou com gosto principalmente de leite de coco e de baunilha, que foi a essência que eu coloquei aqui. Se você quiser dar um outro sabor para o serou ou pudim, você poderia, por exemplo, utilizar o creme de leite e uma essência de outro sabor, como por exemplo o coco. Poderia até mesmo colocar um pouco de coco ralado aqui e ia ficar um pudim de coco divino. Inclusive a gente já tem receita de pudim de coco aqui no canal. Então não deixa de conferir a descrição que tem várias informações valiosas e também não deixa de conferir o vídeo que está aqui do lado, que você com certeza vai gostar muito. Além disso, se ainda não se inscreveu no canal, tem a foto minha e do Gui ali no canto da tela para você se inscrever agora e não perder nenhum dos próximos vídeos. A gente se fala no próximo deles. Um forte abraço!